E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Centésimo sétimo dia de mandato, hoje nós divulgamos junto com o Dr. José, o deputado federal Wanderlei Macris e o prefeito Rafael Peuvesan, mais uma UTI para Santa Bárbara do Oeste. Nós vereadores pedimos tanto para deputados estaduais, deputados federais, mais estrutura para a cidade, principalmente em relação à Covid-19, para que a gente possa combater. Então, Santa Bárbara do Oeste ganhou mais uma ambulância UTI, e isso é decorrente de esforços de muitas pessoas. Por isso eu quero aqui enaltecer o deputado federal Wanderlei Macris, também o Dr. José, que fizeram esses esforços, junto aos vereadores que pediram. Também hoje é dia da hemofilia, dia mundial. O hemofílico é aquele que tem um problema, na verdade ele é hereditário, genético hereditário, em relação à coagulação do sangue, tem excessivos sangramentos, tanto externo quanto internamente. O meu mandato, ele tem sido também muito intenso na produção de leis, para que possamos ter uma pedagogia política daquilo que devemos fazer para a conscientização das pessoas. Por isso, hoje nós também propusemos uma lei, para que a gente tenha mais conscientização em relação à hemofilia. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir o apoio dos demais vereadores, e assim a gente vai caminhando. Também hoje, nós continuamos investigando aquela questão absurda da falta de oxigênio no pronto-socorro redson humano, e nós vamos também tomar providências, para que não aconteça mais. Nós pagamos por isso. Nós sabemos como está difícil a questão atualmente, mas um erro deste, ele pode levar à morte aquele que estão em tratamentos. E nós bem sabemos das dificuldades que nós, como vereador, individualmente temos para fiscalizar, mas em conjunto com a Câmara, nós somos fortes. Estamos juntos! Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Valeu, galera! Tchau, tchau!